Diástase abdominal só resolve com abdominoplastia? Quer saber sobre essa grande dúvida que é muito frequente? Assista o vídeo até o final! Diástase abdominal só resolve com abdominoplastia? Hoje é o nosso vídeo. Sou o Ícaro Samuel, sou o Ciro João Plástico. Nosso vídeo de hoje é sobre diástase abdominal, se ela só resolve com abdominoplastia. Notem o primeiro. O que nós precisamos saber? O que é a diástase abdominal? A diástase abdominal nada mais é do que a frouxidão muscular associada com um espaçamento entre as regiões do músculo, entre os músculos retos abdominais. Consequentemente, vai ficar um espaço frouxo e ao mesmo tempo que vai aumentar, vai fazer uma diástase e, consequentemente, não vai deixar a mulher ter uma silhueta melhor. Então, isso é uma diástase. E quais são as principais causas de uma diástase abdominal? Primeira, gestação. Gestação é a primeira causa de diástase abdominal. Segunda causa muito frequente, obesidade. Pacientes que fizeram pesos acima, às vezes, de três dígitos, de 100 quilos, normalmente, essas pacientes fizeram uma grande diástase consequência do volume abdominal. Então, isso é uma da segunda causa, é a segunda causa mais frequente. Esse tratamento sempre é cirúrgico? Na maioria das vezes é. Existe um tratamento que a gente fala de fisioterapia, tratamento com máquina, o EnSculpt, por exemplo, ele ajuda no fechamento da diástase? Sim. A própria fisioterapia de pressão negativa, onde a paciente faz um exercício mais exagerado e exacerbado para aquela pressão negativa ir fechando a musculatura, também é um tratamento. Porém, na grande maioria, mais de 95% das vezes, o tratamento é cirúrgico. E esse tratamento cirúrgico precisa de uma abdominoplastia? Não. Às vezes, não. Às vezes, nós fazemos o tratamento da diástase abdominal com uma mini-abdômen e, às vezes, agora, mais moderno ainda, nem mini-abdômen. Vídeo laporoscopia. Sim, por vídeo, a gente consegue tanto vídeo laporoscopia como um vídeo externo, que não seria por dentro da barriga, seria no subcutâneo, descolando. Também é o que a gente está tratando, chamando até, da cirurgia robótica de tratamento de ácido abdominal. Mais uma inovação na cirurgia plástica. Então, fazendo um resumo, você precisa fazer um abdominoplastia? Se você tem sobra de pele, se você tem uma sobra excedente de pele, você vai ter que fazer um abdominoplastia. Se você tem uma pequena sobra, vai fazer uma lipo-HD? Uma mini-abdômen com o tratamento da diástase vai resolver o seu problema. E se você não tem sobra nenhuma e, mesmo assim, quer tratar, vai ser a cirurgia robótica. Então, tudo isso são indicações e tratamentos opcionais para a sua diástase abdominal. Tem gostado dos nossos vídeos? Clica aqui embaixo, compartilha e te inscreve no nosso canal. Será muito bem-vinda. Além disso, quero te falar, precisa fazer abdominoplastia para tratamento de diástase abdominal? Está aí, veja todo o vídeo. Acho que ficou muito bem claro. Acho que tiramos todas as dúvidas. E vou enfatizar. Existem quatro tratamentos para diástase abdominal. Tratamentos não cirúrgicos, como fisioterapia e como o Hemsculpt. E tratamentos cirúrgicos, que pode ser a partir de uma abdominoplastia, a partir de uma mini-abdômenoplastia ou a partir da cirurgia robótica, tratando sim, suturando desde lá de cima até lá embaixo a diástase abdominal. Show! Para aquelas que não querem fazer cirurgia e tem sim uma indicação através da fisioterapia, eu quero deixar muito claro. Essa indicação são diástases menores do que 3 centímetros de largura. E não é só achar que fazer exercício vai resolver. Existe exercício através da fisioterapia, com uma indicação de um profissional gabaritado, fisioterapeuta gabaritado, para resolver esse problema. Então notem que sempre existe a necessidade de pessoas profissionais que vão te melhor indicar o tratamento e o melhor forma de resolver o seu problema. E aí E aí E aí